O maior medo das mulheres em plena pandemia não é desemprego nem a Covid-19. É a violência doméstica. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pela Associação dos Magistrados de São Paulo. Neste contexto, surge um projeto que transforma cabeleireiros e manicures em aliados das clientes para denunciar a agressão. É no salão de beleza que muitas mulheres relaxam. E entre esmaltes e secadores, se abrem. Contam para manicures e cabeleireiras o que sentem ou o que passam em casa. Pensando nisso, a juíza Jaqueline Machado, de Mato Grosso do Sul, criou o projeto Mãos Empenhadas, numa referência à Lei Maria da Penha. Você cria um vínculo, né? E que não é um vínculo de julgamento. Porque aquela mulher ali não é aquela sua amiga diária que vai te julgar, porque você não larga, que não está entendendo, seu parente, sua prima, sua irmã, sua mãe. Hoje o projeto está em seis estados brasileiros e já capacitou mais de 300 profissionais de salões de beleza para que elas saibam como identificar, acolher e informar vítimas de violência doméstica. Um problema que vem crescendo nos últimos anos, segundo pesquisa encomendada pela Associação Paulista dos Magistrados. Foram ouvidas por telefone mil mulheres com mais de 18 anos que moram no estado de São Paulo. Para a maioria, as agressões dentro de casa são a maior ameaça atual para qualquer mulher. Hoje a gente fala muito de políticas públicas de geração de renda, de segurança, de segurança pública e o lugar em que as mulheres se sentem mais inseguras é o interior da sua própria casa. Além disso, apenas três em cada dez mulheres denunciam os agressores. A maioria não procura ajuda por medo. Mas a vergonha, a dependência econômica e a falta de confiança na justiça também alimentam o silêncio. Quando ela não tem a confiança na justiça, ela tem medo que aquele ciclo não se rompa e que ela volte a sofrer agressão e agora numa proporção ainda maior justamente por ter denunciado. O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata as mulheres. Uma situação que só vai mudar quando todos perceberem que fazem parte do problema e da solução. Por isso, o projeto Mãos Empenhadas agora também está sendo levado para as barbearias, para falar com os homens e tentar prevenir comportamentos agressivos. E esse homem, às vezes, ele só reproduz aquilo que para ele é uma coisa normal. Então eu vejo homens chegando lá e falando assim, ah, mas eu só xinguei. Quando a gente vê homens que vão para os grupos reflexivos, que começam a entender que não é normal essa violência que eles produzem, a gente tem depoimentos claros de homens que dizem, nossa, como o meu relacionamento mudou, como agora eu sou muito mais feliz, como eu não tenho mais medo de demonstrar meus sentimentos e não ter que ser aquele cara rude, que é o machão, que vai falar grosso em casa. Então, assim, é bom para os dois lados. Então, assim, é bom para os dois lados.